Se um dia eu disser que não te amo É que eu te amo ainda mais Pode acreditar Se um dia eu disser que não te quero É que eu te quero ou dou pra mais Tenta imaginar, não sei mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse seu jeito meio louca Me faz feliz, amor que vai durar Pra toda vida Eu não me separo de você, mulher Nesse aglomerês um dia me quiser Se não é gacena eu vencer Fico com você, fico com você Se no Barcelona eu vou camisa 10 Me cubri de ouro da cabeça aos pés Medos e se isso acontecer Fico com você, fico com você Eu não me separo de você, mulher Eu não me separo de você, mulher Nesse aglomerês um dia me quiser Ainda mais pode acreditar Se um dia eu disser que não te quero É que eu te quero ou dou pra mais Tenta imaginar, não sei mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Eu não me separo de você, mulher Nesse aglomerês um dia me quiser Se não é gacena eu vencer Fico com você, fico com você Se no Barcelona eu vou camisa 10 Me cubri de ouro da cabeça aos pés Medos e se isso acontecer Fico com você, fico com você Eu não me separo de você, mulher Nesse aglomerês um dia me quiser Se não é gacena eu vou camisa 10 Me cubri de ouro da cabeça aos pés Se não é gacena eu vencer Fico com você, fico com você Não tem jeito Já sou seu Passa por mim Me dá um sorriso excitante Dizendo que quer me beijar Beija, beija, beija Dá o calor, sobe o fogo no corpo Quando eu paro e penso que posso te amar Beija, beija, beija Você tá sabendo que eu tenho alguém Mas ainda me quer Fica me tirando O juízo ainda vai me ganhar Coração, tá pedindo uma chance pra se apaixonar Coração, vê se não entra nessa Vai me bagunçar Eu tentei esquivar Mas o amor me pegou de surpresa Coração, tá pedindo uma chance pra se apaixonar Coração, vê se não entra nessa Vai me bagunçar Eu tentei esquivar Mas o amor me pegou de surpresa Coração, vê se não entra nessa Vai me bagunçar Coração, vê se não entra nessa Vai te ver Coração, vê se não entra Nessa, vê se não entra nessadeath As vezes você se apaixonar Que eu tenho alguém, mas ainda me quer Fica me tirando do juízo Vai acabar de ganhar Coração, tá perdido mais chance pra se abençoar Coração, se não me travesse pra me balançar Coração, se não me travesse